Eu não saí. A senha do meu telefone é só você ver o vídeo da semana passada, que você não viu até hoje. Eu assisti ela, que não assistiu. Ah, a gente não fala que a gente não dormiu. Ah, tá. Mas quem disse que a gente não dormiu? A gente dormiu. Vou explicar. A gente tá cansado porque a gente saiu do hotel, lá em São Luís, às quatro da manhã. E como a gente ia sair às quatro da manhã, a gente teve a brilhante ideia de tentar não dormir. Pra não perder a hora que tinha que sair. Só que aí não deu muito certo. Algumas pessoas morreram no meio do caminho. Eu vinha. É, Berti, no caso. E aí eu e Cecília, a gente conseguiu. Foi forte. Só que aí a gente, assim, não dormiu a noite passada. Aí a gente pegou um voo de três horas e meia. E aí nesse voo, avião, gente, pra pessoas com o meu tamanho ou pra pessoas com o tamanho de Cecília, não funciona pra dormir, confortavelmente. Daí a gente dormiu um pouquinho, porque a gente tava muito cansado. Mas aí a gente chegou aqui, aí a gente veio assistir o jogo. Aí a gente terminou de editar o vídeo que saiu ontem, no caso. Que sai vídeo todo dia da semana no Canal das Bicas, você não saiba. E aí a gente foi almoçar e a gente voltou. E agora a gente tá aqui gravando. Cecília vai editar esse vídeo e vai pro ar amanhã. Então, assim. E foi, assim, foi incrível a viagem, mas foi uma viagem bem cansativa. Porque a gente foi pros Lençóis Maranhenses, que é três horas de São Luís. E aí... É que foi uma viagem intensa, entendeu? A gente passou o dia inteiro nos Lençóis. E, assim, trouxemos algumas dunas de areia nos nossos, né? Em todos os lugares. Gente, como entra em todos os lugares. Sabe, boca crocante. É, e tal. Então a gente tá cansado por causa de tudo isso. Mas, assim, valeu a pena. E, E. Oi, babies! Tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert. Fernanda, prazer. Eu nunca sei o que é isso. Esse é o canal das bi. Se você não conhece a gente e chegou aqui agora, então se inscreve e curte esse vídeo, porque isso ajuda a gente. Isso e o Brasil ganhou, né? Nada a ver. A gente acabou de chegar de São João da Thay. E onde foi isso? Foi no São João. Alô, que foi? No caminho ela falou isso. Foi em São Luís Maranhão. Mas foi incrível, Thay, obrigada, Bradesco, obrigada pelo convite. Foi muito gostoso. Foi demais. Mas, assim, o nariz vermelho. Gente. Não é de palhaço. Cília, faz um tour pelo corpo seu, pra você mostrar o quanto você tá queimado. Mas não é sobre isso que a gente veio falar aqui. Embora a Cecília falou que talvez coloque umas imagens. Será que você vai colocar imagens, Cecília? Eu acho que é legal a gente colocar umas coisas que a gente colocou nos stories. Ah, boa. Porque aí, as pessoas, algumas pessoas que acompanham a gente lá nos stories, já viram um pouquinho do que foi a viagem. E quem não viu, corre pra seguir a gente, pra assistir essas coisas legais que a gente faz. Exatamente. Tá vendo aqui, ó? Eu aprendi com as blogueirinhas lá no São João da Thay. Valeu a pena essa viagem. Bom. Mas, notícias da semana. Exatamente. A gente tá aqui pros recebidos que a gente já desistiu do negócio dos... Não, não é que a gente desistiu. Qual é que a gente tá no cenário, não? É, a gente tá na cama da Cecília. Vocês gostaram? Não, deu vontade, arroba, pra cama da Cecília, deu? Qual que é a primeira notícia que a gente recebeu aí no WhatsApp? É a minha. A gente recebeu. Ah, tá, que recebeu no WhatsApp. A lista de transmissão. Entendi, entendi, entendi. Ó, vamos então pra primeira notícia. Angela Ponce vai ser a primeira mulher trans que vai representar a Espanha no Miss Universo. A primeira vez que isso acontece na história do Miss Universo. Gente, que incrível. Isso é incrível. A organização do Miss Universo permite pessoas trans desde 2012. E já teve algumas candidatas, mas elas nunca... Olha, a gente nunca pensou sobre isso, né? Dos países, mas elas nunca chegaram ao Miss Universo. Essa é a primeira vez que uma pessoa é eleita como Miss representante de cada país, né? Eu não sei como funciona, porque eu não acompanho muito. Ela competiu com outras 20 Misses pra coroa espanhola e é isso. Ela vai competir com a brasileira. A brasileira que vai competir é a... Maíra Dias. Que é amazonense. Isso. Então a gente vai ter duas representantes aí pra gente torcer durante o Miss Universo, eu acho. A próxima notícia é qual, Clássio? A próxima notícia é muito boa. É? É. É lá do Ceará. Nessa terra. Exatamente. Em setembro vai ser inaugurado um ambulatório especializado para pessoas trans. Isso é muito bacana, porque a gente sabe que essas pessoas têm mais dificuldade de ter acesso à saúde adequado para os processos de transexualização, de adequação. E também treinamento da pessoa, né? Exato. Da saúde. Das pessoas que atendem as pessoas trans. Então vamos ficar de olho e vamos dar umas informações assim que isso rolar, de fato, e começar a acontecer. Mas a promessa é que setembro já esteja em funcionamento. Olha só, gostei dessa notícia. Essa notícia já não é tão boa quanto as outras. Tá. Porque as ruas, lá fora, tá rolando uma coisa que é pintar as faixas de pedestre da cor do arco-íris. E a galera tá vandalizando, você acredita? Bacana. Só esse mês foram sete atos de vandalismo nessas faixas espalhadas pela Europa e Estados Unidos. Não. E inclusive na França escreveram LGBTs fora da França. Gente, isso tá parecendo... Sabe o quê? Eu tô lembrando de uma notícia bem antiga. Teve uma galera num bairro aqui de São Paulo. Tinha uma praça que era sempre... Tava mal cuidada. E daí os moradores que moravam em volta da praça fizeram um mutirão e arrumaram a praça inteira. Trocaram os brinquedos, colocaram dinheiro. E aí pintaram uma escada com a cor do arco-íris pras crianças. Mentira. E aí teve alguém que falou que era propaganda gay que ia fazer as crianças virar tudo viado. Uma escada vai fazer as crianças virar viado. É isso, né? Muito falta do que fazer. Você vandalizar uma faixa de pedestre. A gente acabou as notícias? Acabou, é. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal das Vi. A gente, semana que vem, estará de volta nos nossos estúdios. Gravando com calma. Se Deus quiser. É, editando com calma. Quando que é, semana que vem? Tem algum evento? Não. Essa semana? Não, né? Tem. Tem sim, dia 5. Vamos avisar. A Copa do Muro de novo. Não, meu amor. A gente vai falar sobre Com o Amor Simon. Sim! Ou seja, você pode encontrar a gente pra falar sobre Com o Amor Simon. Exatamente. Olha só que focura. Chamaram a gente pro bate-papo sobre esse filme. Que é um filme. Você pode encontrar a gente lá. Amei muito esse filme. Eu já até falei. Deixa aqui no card o vídeo que eu comentei rapidinho, assim, no vídeo da semana sobre. Se você não viu, corre pra ver e corre pra encontrar a gente lá na Paulista. Então é isso, gente. Fica aí nosso vídeo da semana. Curte esse vídeo. Compartilha pra que mais pessoas saibam que tá rolando todas essas coisas aqui Brasil e mundo. E que vão encontrar a gente também lá nesse bate-papo. Comenta aqui embaixo. Se você tem alguma notícia que a gente não falou. Exato. Que a gente ficou meio fora, assim. A gente ficou sem ensinar um dia inteiro, gente. Você acredita? Há vários dias. Não que tenha sido um problema. Foi ótimo. Foi o problema. Que a gente gosta. Vai ter que ver o vídeo do vlog do São João da Taipa pra saber tudo que aconteceu lá, tá bem? Muita coisa aconteceu. Cecília tá aqui me olhando com cara de que me... Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Beijo. Não tá sendo fácil, né, babies? A gente resolveu ainda o quê? Esquecer que a gente tinha que deixar aqui pra vocês. Quem foi que ganhou o sorteio dessa semana? Parabéns. Tá aqui na tela. Procura a gente pelas redes sociais. A gente também vai procurar você aqui pelo YouTube. Mas, né, pra facilitar aí também, já manda um inbox pelo arroba canal dos bi. E não deixe de comentar nesse vídeo também o que você achou com a hashtag bi todo dia pra concorrer. Pra concorrer a uma caneca ou a uma camiseta. Exatamente. Então, um beijo e até semana que vem. Fiquem aí com o Pablo Vita, meu amor. Você quer? Fiquem aí com o Pablo Vita, meu amor.